Você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na terra se ferir E pra não haver mais resistência e fugir Cego pelo medo Comer que o gigante é bem menor que a mão de Deus Eu não quero contar da história que você morreu Mas por um tempo você só adorceu Coração valente a Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem Ficar que você é A sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal que guerra se ferir E pra não haver mais resistência e fugir Cego pelo medo Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Eu não quero te mostrar da história que você morreu Se todo tempo você só adorceu Se todo tempo você só adorceu Coração valente a Jesus E pra não haver mais resistência e fugir E pra não haver mais resistência e fugir Cego pelo medo 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 Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, que tarde você é A sua estrutura é a fé Coração valente, você não me para ação Corte a Jesus, a dor de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, que tarde você é A sua estrutura é a fé Coração valente, você não me para ação A sua estrutura é a fé